Sem graça. Eu vou deixar a Alice falar as notas delas, mas primeiro eu quero saber qual que você vai escolher. E aí, pessoal, olha só. Olha aí. Encontramos a Coca-Cola, meu amor. Coca-Cola Zero, de Oreo. Oi, e aí? Ó, compramos aqui. Quanto que ele tá? R$6,49. E aqui embaixo temos mais... Olha isso, mas vamos levar um, né? Quanto tá? R$6,49 também. É porque você é quase Halloween, mano? É, Alice. Aí tem quem de Oreo. Fizeram de Oreo aqui, quase Halloween. Aí, fizeram de Oreo. Meu Deus, já comeu? Não. Ah, papai, eu vou experimentar. R$4,29. Tá barato demais. Hum, então pegamos aqui do Halloween. Pegamos agora... O que a gente faz agora? Vamos pra... Ei, eu vou falar em inglês. We're gonna go to home too. Try that. Let's go. Chegamos! One, two, three. Chegamos aqui em casa para experimentar essas guloseimas maravilhosas. Eu sou extremo empolgada, Alice. A gente achou o Oreo de Coca-Cola. Que demais. Oh, meu Deus. Será que vai ser gostoso? Eu não sei. O que nós compramos aí, Alice? Oreo. Mostra para a galera que a gente comprou, vai, Alice? We buy Oreo Coca-Cola. What about this? Halloween. Halloween Oreo. Ah, gente, nós compramos algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Isso aqui a gente vai provar também. Eu nunca provei esse Prime. Vou deixar Alice falar as notas delas, mas primeiro eu quero saber qual que você vai escolher. Me fala aqui, entre tudo isso aqui para a galera. Vai começar a mostrar para eles primeiro. This one? Ok. Ela quer apresentar esse aqui para vocês, pessoal. Esse aqui é o famoso Oreo de Coca-Cola. Vamos ver aqui, quanto que tem um pacote de calorias nisso aqui, meu Deus do céu. A cada dois cookies, 140 calorias. Oh, meu Deus. Vamos abrir, filha? Você que vai... Vamos abrir. Ok. Go ahead. I'm so strong. Ah, okay. Let me get my scissors. Ela falou que vai pegar a tesoura dela, meus irmãos. Ela falou que eu tenho que ir na escola dela para ver se a mesinha da escola dela está limpinha. Enfim. Vamos abrir aqui, então. Depois a Inés continua. Oh, mãe. Alice, eu falei para você que era aí para abrir. Olha, gente. Toda bolacha se abre por cima. E o Rodrigo tem uma ideia de... No Brasil, sim, não é? No Brasil, eu não sei, mas... Nossa, que cheiro é isso aqui? Olha como Coca-Cola? Nossa, eu estou sentindo daqui. Não, pega para a galera e mostra ela primeiro com os gás, né, filha? Olha, tem um pedacinho de Coca-Cola, vida. Olha isso aqui, olha esse cheiro. Não, eu estou sentindo daqui. Olha que gostoso. Nossa, está parecendo com aquela bala de Coca-Cola. Bala de Coca-Cola. Olha isso. Uau, Alice. Agora, eu vou usar uma pequena, porque eu não tenho que me encher. Ok. Aqui. O que você acha? Hum. Tastes como Coca-Cola. Parece Coca-Cola, deixa eu ver. Gente, olha aqui. É Oreo, desse lado. Nossa, que diferente. Aparentemente é Coca-Cola. Só que parece que é muito aquela bala de Coca-Cola, amor. De nojo. Deixa eu experimentar. Deixa eu ver um pedacinho. O que você acha? Igualzinha a bala. Igualzinha a bala, né? Daddy, você vai me dar para aprender isso. Primeiro, nós cortamos as mãos. E depois, nós colocamos juntos. Aham. E aqui é o butterfly. Ah, o butterfly? Tem estralinho dentro da bolacha. Pegas, vai imitar os gases. Tem estralinho, gente. Estralinho. Está estralando a minha boca. Tem estralinhos. Imitando. Nossa, que estranho. Está tudo bem. Está tudo bem. Você gostou disso? Tem estralinho dentro da bolacha. Não, que tem estralinho dentro da bolacha. Você escolhe o nome. Tem, eu ganho. Tem, eu ganho. Meu Deus do céu. Tem, eu ganho. Ela deu dez aqui, pessoalzinho. Dez por esse daqui. Nota da alícia é E. É E, é oito. Confundo você, às vezes. Tem. Então, ó. Para você experimentar de vez em quando, acho que não vai fazer isso para sempre. Enfim. É legalzinho. Não, é o meu favorito. Não, é o meu chocolate mais gostoso. Ah, meu turno. Você é retardado. Tem 45 miligramas de sódio. Zero calorias, tá? Não tem calorias. Zero carboidrato. Olha aqui. Não tem açúcar. Tá bom? Dão sininho, sininho. Vamos, turno. Vamos. Eu prendi um negócio para ela aqui. Que queira? Sem corte. Aqui é o canal Mastiga. Você já se inscreveu? Já está assistindo com a sua família aí? Um canal maravilhoso desse. Minha esposa gravando. A licinha aqui. Tudo bom. Não tem uma agulha. Tá bom, tá bom. Chega, chega. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver essa coca de óleo aqui. Não me parece... Eita. A cor dela não me parece muito diferente, só não é, amor? Não, mesma cor. Só de minhas... Mesma cor. Que me deixa os bichinhos. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Gosto de óleo. Gosto de óleo. Vamos ver. É, mas quando... Quando nós comemos óleo, it tastes like óleo. Tastes like óleo. Parece bolacha. Eu te disse. Uhum. Olha isso, amor. Prova aí. Gosto de óleo. Gosto de óleo. Gosto de óleo. Gosto de óleo. Se não gostou, ela deu zero. Tá? Pra Alice dar zero é porque ela não gostou mesmo. Ela não gostou mesmo. Gostou mesmo? Gostou? Você tá gostando da maquiê, mano. One, two, three. Ah! Vamos mostrar pra galera primeiro aqui, ó. 110 calorias cada barrinha, vida. Aí, ó. Deve ser uma delícia. Essa que tem no Brasil, será? Se tivermos com o Brasil, coloca nos comentários. Uhum. Abra por aqui. Agora eu não vou errar, não. Olha, 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 olha isso. Ah. Espera. Esse é tão lindo. Um pra você, um pra mim. Ok. Deixa eu abrir assim. Eu vou abrir. Não, eu vou abrir você então, vai. Nossa, não abriu esse. Nossa, abriu. É pra você. Que dificuldade. Vai ser difícil agora deixar aberto, meu Deus. É pra você. Então, vamos tentar só um. Vamos lá, né? É um pra você, é um pro Dê, um pra mamãe. Que demais. Nossa. Não, mãe. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso que óleo. Meu Deus. Half and half? Vamos, 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 vamos pra outra agora, Alice? Meu turno. Isso aqui, ó. Essas bolinhas são deliciosas. Quando, quando, another day, when I was at home, I ate all of the cheese day. Remember? Absolutely. It was down and then I ate more and more and more. Ok. Então, vamos ver. A cada 63 bolinhas dessa daqui, tem 160 calorias. 330 miligramas de sódio. Enfim. Let me open. Ok, open, 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 open. Open, open, open. Oh! Mostra, mostra. Que bonitinho! Olha, ela caiu, ó. Ó. Olha como que as bolinhas são, pessoal. Let me try. Let me try, tá? Alice! What do you think about this? What's on water? 10. Você deu 3 nesse aqui? Ele deu 10 nesse aqui? 10. 10! 10! Muito bom isso aqui, gente. Isso aqui é uma tentação. Meu Deus. Dad, eu peguei meu leão. Mostra pros guys, olha Deus. Ela pintou a unha dela, gente. Bonita demais. Beautiful, Alice. Oh, meu Deus. Você gosta de ser princesa. Não, eu não. Você sabe o que eu digo? Você sabe o que eu digo? Ó. Não. Vamos dar uma nota isso aqui. Isso aqui eu dou 10 também, pessoal. Isso aqui é uma tentação, Jesus! Ah, você quer experimentar o Prime? Ela tá curiosa. Né? Isso aqui é fama aqui. 20 miligramas de sódio, 20 calorias apenas. É cherry. Cherry taste. Ah, cherry taste, pessoal. E a gente tem um barco de flor. Gente, cherry taste é... Cereja? Cereja. Ela gosta de cereja. Eu não gosto. A mamãe ensinou. Mas eu lembro que um outro cherry era bom, lembra? Aham. Absolutamente. E o meu leão vai ficar super forte. Eu não gosto. Mas enfim, eu lembro. Vamos lá. Olha aí. O que que tá me mostrando aí, Vira? Que eu tô enxergando, vai. 20. 20 o quê? 20 calorias. E o sódio? O sódio eu tô sem óculos. Senhora que cega, né? 20 miligames de sódio. Tá, Alicinha. Vamos lá. Ó. Hum, vai tardinho. Nossa. Olha, olha. Olha o smell. Parece, olha aqui, como que é. Parece, como que fala, amor? Água. Água sanitária. Água por favor. Deixa eu ver. Vai. Vamos lá. Vai. Eu gosto de cherry. Tomou. Nossa, doce demais, cara. Deixa eu ver. Doce e meio azedo. Deixa eu ver. Eu não gosto de cereja, pessoal. Eu vou dar zero. Eu vou dar... Uma delícia. Meio cítrico, né? Gostoso, eu gostei. Agora eu vou dar dois. Doce e mais. Não, o que é o seu novo? Seu ou sete? É? Deu oito. Oito? Deu oito, pessoal, pra esse daqui. E você? Zero? Não gosto de cherry. Não gosto de cereja. Eu gosto de cherry. Eu sei. Eu gosto de cherry. E blue cherry. E... Vai falar que ele gosta que você faz. Mini, 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 meu. Quer que eu vou dizer? Mini, mini, mini. Deixa eu ver. Vai ver se você aprendeu com a mamãe e ensinou pra você, vai. Aprenderam com a mamãe onde abre? Ah, ela aprendeu, gente. Olha, deu. Nossa, olha como que é o Oreo de Halloween. É de pumpkin, gente. Olha, de abóbora. Olha, deixa eu mostrar. Mostra pros gás ali, Alice. Olha, tem um Oreo dentro, mas aqui não. Oh, meu Deus. Um web. Tem um web ali. Tem uma web, tem uma telha de aranha. Vamos tentar. Inse é orange, olha. Mostra pros gás. Ela tá comendo de ladinho, por causa do dente. Do dente tá molinho. Deixa eu ver. Vem bastante recheio. Olha o que taste é bom. Tchau. Sem graça. Sem graça pra caramba, amor. Deixa eu ver. Doce demais. O Oreo já é doce, põe os negócios pra abrir. Não tem nem sabor de abóbora, certo? Sim, mas não é como pão pequim. Sim. O Oreo já é doce, põe os negócios pra abrir. Entendeu o que eu digo? Não tem nem sabor de abóbora. Não. Súca puro. O Oreo sempre... Eu gosto mais das mais baratas do que da Oreo. 40 calorias a cada duas bolachas dessa aí. Nossa. O 85 miligamas de sódio. É, o último. O último. Ok, vamos lá. Esse é o cake Oreo? Sim. Algo assim, certo? Sim. Algo assim. Oh, esse aqui. Ah, tá aprendendo a abrir agora em Alice. Ah, mamãe tá ensinando. Ixi. Nossa, já arrebentou. Fiquei pra elogiar. Olha isso. Olha isso. Máquina de abrir uma caixa. Nossa. Oh, meu Deus. Mostra pra galera. Mostra pra galera. Olha aí. Ela sabe que mostrar atrás. É, tá aprendendo. Você é demais. Dancinha, dancinha, dancinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Peanut butter, manteiga de amendoim, uma Oreo. Mas não, meu Deus. Ok, ela quer abrir tudo agora. Vai crescendo, pessoal. Fica difícil controlar o feio de essas bagunhas. É open. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É tão rio. Clique seus olhos. Open. Mostra pros gás. Open. Uau, é tão rio. Deixa eu ver de pertinho, Alice. Deixa eu ver. Quantas calorias tem isso aí também? Nossa. Deixa eu ver quantas calorias tem. Eu tenho que ter água. 260 calorias tem esse negocinho. Uma. Olha, é macio. É macio, ó. É, é um bolinho, né? Eu gostaria de comer. O que? O que? É a agilice. A agilice. Ela tem alergia a pina butter, amor. Ai, meu Deus, desse tamanho. Desse tamanho, mas que desculpa. Olha a agilice, amor, pina butter. É brincadeira, né, cara? Você tem que experimentar, Alice, pra dar nota. Não gostei, não. Zinho. Nossa, sério? Olha, gente, é um bolinho. Pega isso aqui, toma isso, Tiago. Não é bom, né? Não é bom. Horrível. Horrível, gente. Olha aqui. Como que é? É um bolinho, ó. Bolinho e pina butter aqui no meio, cara. Não deu match esses dois aqui, ó. E o pina butter é só um flavor. Tipo, é pura chúcar e gordura. Não. Levante, Fernanda. Despedimos, guys. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós temos vídeos cada vez... O que? Quantos vídeos na semana faz? 3? 3 vídeos na semana. Então, se você quiser acompanhar o nosso canal Mastiga, se inscrever, compartilhar com seus amigos, com a família, com todo mundo. E bora pro próximo vídeo. Mastiga! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.